Terça-feira à noite Pensei em te ligar Jogar conversa fora Mas não tenho o que falar, não Você lida tão bem com os teus problemas E o tamanho da confusão Você é estrela guia E o despedaço pelo chão Mas estou aqui Ainda estou Estou aqui E o despedaço pelo chão Você é porto seguro Essa energia que me traz Não prevejo meu futuro Mas pra hoje eu quero paz Mas estou aqui Ainda estou aqui Noite passada eu não dormi Passei a noite inteira tentando lembrar De quando foi a última vez Que eu sorri Sem me preocupar em acordar Ainda estou aqui 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 Ainda estou aqui